Olá, para você acompanhando mais uma edição do Boletim Cultural, Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 19 de novembro, já o ano vai caminhando para o seu encerramento, logo logo estaremos todos nos abraçando, desejando o Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, mas seguimos por aqui trazendo as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também, música, atividades culturais, cinema, leitura, o melhor da programação cultural você tem aqui no Boletim Cultural. Quero começar o programa de hoje mais uma vez agradecendo o nosso apoiador, o nosso patrocinador que é a farmácia Prata 1 que também faz parte da rede Big Forte de Farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos a farmácia Prata 1 que fica no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste, beleza? Essa você pode contar e nessa você pode confiar com certeza também. Vamos começar então falando de atividades culturais, é o que vai rolar na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. O que será? O que será? O que será? Roda a vinheta! Muito bem, olha só, neste domingão dia 21 de novembro vai acontecer a Estação Artesanal e Musical. Por que artesanal e musical? Porque tem música ao vivo e tem também a parte de artesanato, né? Os artesãos que lá estarão para expor os seus produtos, né? Lá você encontra barracas com tapetes, com crochês, com guardanapos também, muita coisa legal. Tem barraca com salgado, com doce, uma delícia. Então é uma manhã agradável que você pode passar na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste e com toda a sua família, com os amigos também, tá? Vai acontecer das oito da manhã até as dez, aliás, das oito da manhã até o meio-dia. E aí tem as apresentações musicais. Começando às oito e meia tem a apresentação da cantora Luna Maria, que é uma talentosíssima, né? musicista de Santa Bárbara do Oeste. Já participou, inclusive, do The Voice Kids Brasil. Então às oito e meia tem o show com a Luna Maria na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste. Pouquinho mais tarde, às dez horas da manhã, tem o show com a banda Aria Rock. Ah, mandando um rock and roll de altíssima qualidade lá na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. A Estação Cultural, que fica na Avenida Tiradentes, número dois, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Então uma ótima programação pra você curtir no Domingão, tá bom? Vamos falar agora da programação musical que tá rolando, que vai rolar nos barzinhos da cidade e também da região. Vamos lá, roda a vinheta. Legal, tem um barzinho muito bacana que nós falamos sempre aqui no Boletim Cultural, que é o Maria Bonju, que fica em Campinas. E começamos por ele, tá? Hoje, sexta-feira, tem Leandro Feller se apresentando no Maria Bonju, a partir das oito horas da noite, mandando um pop rock, um rock de altíssima qualidade. Já amanhã, sabadão, tem Jarbas Clareto se apresentando no Maria Bonju, também a partir das oito horas e também com pop rock e rock and roll na versão acústica pra você. E no Domingão, no Domingão, não é Zé Gotinha, viu? Eu brinco sempre com ele. É o Fabiano, é o Fabiano Gotinha, que vai se apresentar no Maria Bonju, também a partir das oito horas, com muito rock and roll pra você. O Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, lá em Campinas. Um lugar muito gostoso pra você também se divertir, curtir com a família e com os amigos, tá bom? Bom, hoje, mais próximo da gente aqui, em Americana, tem a banda The Warns se apresentando no Marés Cervejaria Artesanal. The Warns mandando um som de altíssima qualidade, um rock and roll. Eles fazem cover de U2, região urbana, per jam também. The Warns, uma banda muito gostosa, um lugar gostoso também. Bom, e hoje tem este que vos fala, esse lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto, claro. Eu estarei me apresentando no Joel e Leia Pastéis, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7 horas da noite. Um lugar muito bacana também, um ambiente super familiar pra você curtir com a sua família ou com os seus amigos. Chopper gelado, cerveja gelada e deliciosos pastéis de vários sabores ali que você encontra no Joel e Leia Pastéis. Amanhã, amanhã tem, você que tá aguardando. Ô Marcão, e o show sertanejo não vai ter esse final de semana? Tem, claro que tem. Tem Fábio Vila e Alessandro. Eles vão se apresentar no sabadão, amanhã, lá no Espeto de Pau, que fica no Jardim Alvorada, em Americana, na Rua das Constelações, número 42. É, churrasquinho maravilhoso, lá no Espeto de Pau, onde recebe a dupla Fábio Vila e Alessandro. Mandando um sertanejo modão, um sertanejo raiz e um sertanejo mais atual também, tá bom? Bom, e pra encerrar, amanhã eu também tenho a agenda marcada, né? Eu estarei no Pizza Company, em Americana, mandando um MPB, pop rock, um pouquinho de reggae, tá? Lá no Pizza Company, que fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, a partir das 7 horas da noite também. Beleza? Feito, falado sobre a programação musical deste final de semana. E pra você que faz uso de medicamento contínuo, ah, você pode, você deve, não só medicamento contínuo, tá? Você foi no médico, ele receitou lá um antibiótico, um antialérgico, não importa o medicamento. Então, é manipulado, você pode sempre contar com Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. E a família do seu Luiz Moreira, cuidando da nossa família desde 1982. É tradição no mercado, é muita seriedade, nessa você pode confiar com certeza. Tem WhatsApp aí na sua tela, pra você consultar a taxa de entrega. Mas por que taxa de entrega? Porque eles entregam pra você aí, o seu medicamento na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Basta você mandar no WhatsApp e consultar o preço e a taxa de entrega, eles entregam pra você aí. Bom, Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. E mais um recadinho, agora, sobre o boletim, né? Que se você não segue ainda o perfil do Boletim Cultural no Instagram, tá perdendo tempo. Como dizem os gaúchos, meu, tu tá rateando, tá rateando muito. Tá rateando muito, tá rateando muito. Meu, vai lá, passe a seguir o Boletim Cultural no Instagram, porque lá você tem acesso a essas informações e informações que chegam até a gente, né? De última hora, de alguns outros músicos que estão se apresentando, de outras programações, no teatro, no cinema, tá? Então, siga lá o Boletim Cultural e fazemos também, uma vez por mês, pelo menos, sorteio de bolo, sorteio de diversos prêmios. Então, não deixe de participar, não deixe de seguir o Boletim Cultural, também no Instagram, que é arroba Boletim Cultural. Maravilha? Beleza? Maravilha, pessoal, e nós trazemos sempre aqui, desculpa, dois títulos, né? Pra você que prefere uma programação mais cult, quer ficar em casa lendo, né? Dois títulos sempre, de dois livros que estão em alta, nas plataformas digitais, no Amazon, no Submarino. E, vamos lá, roda a vinheta! Bom, o primeiro título de hoje é O Princípio Everest, inclusive esse livro anda comigo na minha bolsa, tá? Eu vou bem pro trabalho, eu vou pra casa, tô sempre carregando esse livro pra ler uma ou duas páginas, porque é um livro muito bacana, muito interessante, faz a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida no campo pessoal e profissional. Ele faz um paralelo de você subir o Monte Everest com mais de 8 mil metros de altitude, né? E, poxa, mas o que tem a ver isso com a minha vida pessoal e profissional? O planejamento, né? Você não, simples, ah, acordei e vou subir o Monte Everest. Há um planejamento, comprar a roupa especial, ter um preparo físico especial também, pra você fazer a escalada. Assim é você, a gente, no campo profissional e pessoal também. Ah, eu quero chegar ao cargo X, ah, eu quero ter tanto no banco, ah, eu quero ser bem sucedido pessoalmente e profissionalmente. Tem que haver planejamento também. Ninguém sobe de patamar financeiro da noite pro dia. Tem que haver preparação e planejamento e é pra isso que vem esse livro, o princípio Everest. Tá bom? Muito boa a leitura deste livro. Já o segundo título é a lógica, desculpa, a lógica não, uma longa jornada para casa. Olha só eu me perdendo aqui, diretor. Uma longa jornada para casa, um livro maravilhoso. Maravilhoso, ah, esse aqui provoca uma leitura que, assim, você tem que ir tomar banho. Ah, não, eu vou ler só mais uma página. Ah, eu tenho que, tô atrasado pra ir trabalhar. Não, mas só mais uma página que é, ele provoca uma leitura muito instigante. Conta a história de um garoto na Índia que acompanha o irmão pra uma cidade maior e, no percurso, ele dorme, acorda na estação ferroviária, não sabe o que tá acontecendo. Ele imagina que o irmão esteja dentro do vagão, entra no vagão do trem e vai parar numa outra cidade, numa cidade maior e perde totalmente o vínculo, o contato com o irmão. Ele ainda é um garoto sem alfabetização. É adotado por uma família de australianos, tem uma vida muito confortável a partir de então e, quando se torna adulto, ele passa a querer descobrir o paradeiro da família biológica, né? E essa aventura está só começando quando chega nesse ponto aí do garoto, o Salu, quando ele está adulto e começa a procurar pela família biológica. É uma leitura muito bacana, muito gostosa, que provoca esse livro, os desafios do caminho para casa, tá bom? Uma longa jornada para casa, tá bom? Então, é um livro muito bacana que vale a pena você ter aí com você, tanto físico ou na versão digital e-book. Beleza? Vamos falar agora sobre o cinema. Ah, você que está esperando aí um momento para curtir com o seu love, com o seu crush, né? Pintar um convite. Então, está aí a programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas dos cinemas do MovieCon do Tivoli Shopping, continua em cartaz Venom, Tempo de Carnificina. Também continua em cartaz Eternos, que é o filme da Disney. Segue ainda em cartaz do MovieCon, a família Adams 2, Pé na Estrada. Porque a verdade é para isso. Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até o dia 24 de novembro, a próxima quarta-feira. Então, pessoal, ficamos por aqui, né, diretor? Ficamos por aqui a todos vocês. Um forte abraço. Um ótimo final de semana. Curta, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com os seus amigos para fortalecer a nossa amizade, para tornar esse conteúdo mais acessível, para que mais pessoas tenham acesso à programação cultural da cidade e também da região. Beleza? Um forte abraço, valeu e... Tchau, tchau! 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 Tchau!